E era eu, Giovanni, mais 30, e ali a gente convivia todos, ali era 8, 10 por quarto, era uma coisa gigante, era realmente uma comunidade enorme, de garotos, todos com o mesmo pensamento de um dia se tornar um jogador de vôleibol. E aí o que aconteceu? Eu me transferi para São Paulo, comecei a treinar nesse time, onde se estudava de manhã e se treinava à tarde, mas eu nunca me dei por feliz, nunca me dei por contente com o tipo de treinamento que era feito, eu queria sempre mais. E eu ficava treinando à parte, ficava treinando sozinho, ficava treinando sozinho, e como eu tive um pai que sempre me falou das oportunidades, sempre me orientou que do esporte, se eu quisesse alguma coisa a mais, eu tinha que fazer algo a mais, nada na minha vida ia ser fácil, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, até hoje é um lema que eu levo muito na minha vida, que nada vem fácil, a gente tem que correr atrás, e eu ficava treinando a mais e treinando a mais, esperando de oportunidade. E um belo dia, estava vendo um time adulto profissional treinando no Banespa, e faltou um jogador, da mesma história que aconteceu no vôlei de praia, faltou um jogador, o técnico precisa, eu sei o que é isso, precisa dar o treino, e ele olhou para o lado e falou, cara, não tem ninguém aqui, tem um Marcelo ali, vou chamar ele para completar o time adulto no treino. E eu fui, entrei na quadra, completando o time adulto, estava lá, e quando deu a rotação e chegou a hora de eu ir para a rede, o técnico falou, cuidado, não bota a bola para o Marcelo, ele é novo ainda, não vai conseguir atacar e tal, o levantador foi e jogou do mesmo jeito. Cara, eu fui subir e dei uma porrada por cima do bloqueio dos adultos. E aí o técnico olhou e falou, porra, não é possível, repete essa bola aqui para o Marcelo, repetiram a bola, eu fui e ataquei por cima do bloqueio de novo. Ele falou, pô, isso aqui é um absurdo, isso nunca havia, muitos anos não via ninguém passando por cima do bloqueio, e falou, olha, a partir de hoje você vai estar fazendo no teu treino, você segue a tua rotina normal, vai para a escola, volta, quando acabar a escola, você treina no teu treino normal, mas você vai começar a participar do treino do adulto. E eu comecei com... Isso com 17? Não, não, isso eu estava com 15. Caramba! Isso eu já tinha 15 anos, 13, com 13 eu cheguei, fui para São Paulo, 13, 14, 15 anos, deu mais ou menos um ano, 15 anos eu já estava treinando de um adulto profissional. Aí o que aconteceu? Aí na hora de negociar, os caras falam, pô, ele já é, já vamos segurar ele aqui como um adulto já. Então com 15 anos eu fiz o meu primeiro contrato já profissional, como adulto. E comecei a treinar no time adulto do Banespa. Nessa de treinar no time adulto do Banespa, um belo dia, também estava nessa de, sempre treinando a mais, sempre me preparando, fazendo todas as categorias, mais o time adulto, nunca deixei as minhas categorias de lado, sempre era obrigado a treinar e a jogar pelas minhas categorias. E aí um belo dia, num jogo, no adulto, o jogo estava perdido, estava 2x0 e o técnico falou, ah, Marcelo, entra lá, vai lá. E eu entrei e virei o jogo, literalmente virei o jogo, 3x2. E aí ficou aquela coisa, não, é uma sorte de principiante, né? Beleza. E aí eu já estava com 16 anos, mais ou menos, sorte de principiante. Beleza, entrei de novo, num outro jogo que estava na mesma situação, virou o jogo de novo. O técnico falou, poxa, uma coincidência, mas, né, tem alguma coisa aí. No terceiro jogo, a mesma coisa, o time começou a perder, mas só que aí ele não esperou perder para chegar em 2x0, ele já me colocou logo de cara, ganhamos o jogo. No outro jogo ele já me colocou como titular. E a coisa foi indo muito bem, e fluindo muito bem. Nesse time, na época, já estava o Tandi, já estava o Maurício, o Giovanni já estava junto comigo, o Montanaro também estava junto comigo, o Paulo Coco já era adulto e estava jogando nessa época no Banespa, então, por isso que eu, de técnico, eu passei a ser companheiro de equipe dele. Uma seleção no Banespa. O Banespa era uma seleção muito forte, assim como tinha outras grandes equipes, tinha o Pirelli também, tinha outros times também que eram muito fortes. várias equipes. Futurize Digital faz a gestão das suas redes sociais. Se você precisa engajar os seus inscritos, se você precisa fazer cada vez mais com que os seus seguidores estejam interagindo com você e você quer mostrar a sua marca para mais pessoas, procure no Instagram, arroba Futurize Digital, que tem o melhor em gestão de redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.